Então vamos lá minha gente, aqui o relatório do mês de novembro, que nós acabamos de terminar no final, mês de novembro, então ele alcançou novos recordes de venda e também novos recordes de preço de venda, mais alto atingido. Definitivamente estamos num seller's market, ou seja, nós atingimos 48% acima do que nós seríamos considerando mercado de equilíbrio. Porém, quando a gente compara o número de listings do que nós tínhamos listado no ano passado para esse ano, nós estamos 13,2% abaixo do número de listings que tínhamos no ano passado. Porém, o número de vendas de unidades no mercado, ele cresceu 3,3% quando comparado com o ano passado. Além disso, o mais importante é que as casas venderam 32% mais rápido do que foi no ano passado. E o preço desse ano, comparado com o preço do ano passado, nós estamos falando em um preço com um acréscimo de 21,7% acima do preço do ano passado, então se nós compararmos o mercado interior, nós vamos ver uma valorização de 21%. Isso é fantástico! As detached, ou seja, as casas separadas, aquelas casas que nós temos, elas hoje foram responsáveis, nós tivemos 3.857 casas vendidas, quando a gente compara com o ano passado, nós estamos abaixo, 8,2%. Menos casas foram vendidas em novembro desse ano. Porém, o preço do ano passado estava em 1,2 milhões, esse ano ele virou com 1,567 milhões de dólares. Isso como preço médio, é algo impressionante. As semi-detects tiveram uma valorização de 27,3%, então também já é algo impressionante. Townhouse, 28,1% quando comparado com o ano passado. Incrível! A grande surpresa em termos de valorização foi os cômodos. Houve uma valorização de 18%, porém, a quantidade de casas aumentaram 41% em relação ao ano passado. Ou seja, em 2020 para 2021, nós tivemos um aumento do número de cômodos vendidos em torno de 41,6%. Ou seja, os cômodos que não estavam vendendo, agora estão vendendo de uma forma bastante impressionante. Então, essa é uma pequena atualização no mercado, o que aconteceu no mês de novembro. E com isso a gente pode ter uma ideia de que o mercado continua um mercado de salas marcas, ou seja, tem mais gente querendo comprar do que casas disponíveis. Vamos ver como essas coisas vão se comportar para o próximo ano. Mas, de qualquer forma, quem comprou no ano passado, para esse ano, fez um grande negócio. E vamos ver como o mercado se comporta aqui para frente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou das informações que estão colocadas aqui, por favor, compartilhe com um amigo seu. E não se esqueça de deixar um like. E se por acaso você não está inscrito no meu canal, seria de muita ajuda se você pudesse se inscrever nesse canal, para que você também possa ser avisado. Se você clicar no sininho, vai ser avisado quando novos vídeos forem colocados. E agora, novembro. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima. Prega-me todas as suas perguntas de real, só adora para os comentários abaixo e eu vou responder para você. E agora, vamos lá. Tchau, tchau.